É inegável. A maior dor de uma mãe é ver o seu filho sofrer. Oh, meu Deus, que dor eu tô sentindo, meu filho! Foi isso que eu ensinei pra você? Foi? Eu ensinei você roubar? Eu ensinei! Não importa a gravidade do problema, o instinto de proteção e de cuidado de sempre será algo natural. É por isso que nesta próxima sexta-feira, se você mãe sofre com seus filhos, mas acima de tudo não perdeu esperança, traga uma peça de roupa branca do seu filho. A sua fé e o poder de Deus irão agir na vida do seu filho, trazendo a alegria que tanto você merece. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, o grande clamor das mães pelos filhos. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás.